Olha só isso galera, a gente tá invisível dentro do minigame, ninguém consegue ver a gente E aí eu sou o Nailão pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E pessoal, hoje a gente tá aqui no minigame Monster Lab pra fazer mais uma trollagem com o Flint Exatamente, a gente não cansa de trollar o Flint e hoje a gente vai ficar invisíveis Isso mesmo pessoal Mas pra ficar invisível dentro do minigame não é tão fácil quanto fora do minigame Pra isso a gente vai ter que fazer um bug que eu vou ensinar pra vocês agora dentro do jogo, tudo bem? Então se você quer aprender esse bug, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho, tá? E faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E agora vamos começar esse bug, que é um bug bem simplesinho, mas é um pouco chato de acertar galera A gente vai precisar aqui primeiro de um pet montaria Eu vou usar aqui a minha raposa de gelo azul, que é a Everest, que é o meu pet montaria mais fofinho de todos galera E pra entrar aqui no minigame invisível é muito simples Vocês precisam apertar ao mesmo tempo pra montar no pet e também pra entrar no minigame Então vocês apertam aqui e entram Vocês podem perceber, não deu certo, porque como eu já falei, é um bug um pouquinho complicado galera Porque na hora que eu monto, eu meio que saio de dentro do minigame Então tem que ser um tempo perfeito, sabe gente? Tipo assim, eu aperto aqui, eu tenho que sair do minigame, aí eu entro e ó Muito bem! Como vocês viram, deu certo! Eu tô aqui dentro com o pet montaria E galera, depois de muito, muito tempo que eu fiquei tentando fazer esse bug A gente finalmente conseguiu entrar aqui no minigame E como vocês podem ver, eu tô aqui com o meu pet Mas Noylan, você não falou que a gente ia entrar invisível? E na verdade, a gente vai! Olha só que legal pessoal, porque quando o minigame começa Bom, a gente fica invisível Sumiu! Só que legal isso galera Ou seja, a gente tá aqui com o pet, mas a gente tá bugado Ou seja, a gente tá invisível no minigame E ninguém consegue ver a gente agora Mas uma coisa que eu quero testar é Será que o Fleet consegue ver a gente ou não? Essa é a grande questão Então vamos atrás dele e atrás do Snooze também Será que eles vão ver a gente galera? Isso vai ser muito, muito, muito engraçado Tá, agora a gente tá aqui pelo centro E a chance dele tá aqui é muito grande galera Porque geralmente eles ficam por aqui assim Mas a galera tá muito, muito profissional Nem tão precisando das minhas habilidades de espião super invisível Eu vou usar aqui a minha super velocidade Pra ver se eu encontro algum livro Opa! Encontramos galera! Olha só que legal! A gente tá aqui com o livro Mas mesmo assim A gente não aparece aqui galera E olha, o Finn está vindo ali Será que ele vai ver a gente ou não mano? Ó, tá ficando vermelho Isso é um péssimo sinal Se tá ficando vermelho Pode ser que ele esteja chegando aqui perto Por causa da gente galera Então ó, vamos tomar cuidado aqui Caso ele apareça nessa porta Na verdade Como só falta o meu livro e mais um E o outro livro já tá com o menino E ele acabou de entregar Vamos logo entregar esse livro E na próxima partida A gente testa Se o Flint ver a gente ou não Porque senão eu ia ficar muito triste De perder essa partida assim né galera E olha só Depois a gente aparece aqui Normalmente com o nosso pet aqui Trolando o Flint e o Snoozy Toma essa seus cabeças ocas Mas agora vamos testar Pra ver se eles vão ver a gente ou não Olha só, a gente saiu aqui do minigame Como vocês conseguem ver agora pessoal Eu tô aqui com o pet Mas se eu tentar entrar com o meu pet de novo Vai acontecer aquele erro Então a gente vai ter que fazer Esse bug todo de novo Clicar no pet e ao mesmo tempo Entrar aqui Eu tô sentindo que isso não vai ser tão fácil de novo Gente E pronto galera E ficamos invisível novamente Aqui dentro do minigame Mas agora A nossa missão pessoal Vai ser Encontrar o Flint E testar os poderes dele Olha só que legal Aqui na minha partida Tem três meninos Que estão com a roupa igual Eu acho que eles são tipo Amigos E tão jogando PK-XD Então agora Vamos procurar o Flint Junto com essa galerinha todinha Que tá jogando aqui comigo Mano E tomara que ele não venha Atrás de mim Ai ai Na verdade galera É melhor a gente testar com o Snoozy Olha só O Snoozy tá bem ali Mano E ele é mais lento Ou seja Se ele vier atrás da gente Vai dar tempo da gente correr galera Oi Snoozy Vem falar comigo Ai meu Deus Ele tá mesmo vindo atrás de mim galera Ou seja Acho que Eu não fico invisível para o Snoozy Ou então Ele deve tá me farejando Com esse super Nariz De dragão dele E tadinho A gente sem querer atraiu ele Pra pegar o menininho Tomara que ele consiga fugir galera Meu Deus do céu Olha só Ele tá voltando aqui Vamos ver se ele vai Me enxergar de novo E virar atrás da gente galera Olha só mano Ele tá muito vindo Pera aí Agora ele não veio Agora ele veio Eu não sei se ele tá vendo a gente Ou não Snoozyzinho Ai meu Deus Tá galera Eu acho que Confirmado O Snoozy Ele vê a gente sim Na verdade Eu acho que ele tá sentindo O nosso cheiro galera Porque ele tem um nariz gigante também Se ele não sentisse esse cheiro Eu ia até achar estranho Talvez ele estivesse gripado Não é mesmo Mas agora a gente já tem Total certeza disso galera Mas a gente ainda não testou Com o Flint Vamos tentar encontrar Com o Flint Pra gente poder Ver se o Flint Vai ver a gente ou não Porque o Snoozy A gente sabe Que tem esse narigão Super grandão Então pode ser Por causa disso Que ele tá vendo a gente Mas o Flint A gente não faz nem ideia Do porquê Que ele tá Vendo a gente Mas pra isso A gente vai ter que testar Se ele tá mesmo Vendo a gente Farejando Ou não galera Então Vamos pegar logo aqui Esse livrão Que tá bem Desse lado aqui E tentar ver Se a gente encontra O Flint Ai meu Deus galera Só falta esse livro Eu acho que na verdade Eu não quero testar isso não mano Ele já tá ali Com algumas pessoas Eu vou logo usar Um teleportezinho E salvar essa partida Vamos deixar pra testar Se o Flint Vai ver a gente ou não Na próxima Tá bom Nem todas a gente Conseguiu ganhar Com esse super poder Mas foi muito legal jogar Invisivelmente Lá no PKXD E esse é um bug Muito legal Que vocês também conseguem fazer Só tendo um pet Montaria Vocês clicam pra entrar E prontinho A gente já tá em cima Do nosso pet Galera E se vocês quiserem Aprender mais bugs Não esquece É só deixar o sininho Do canal Ativo Pra ficar ligado Em tudo que eu tô Postando por aqui E ah Se você quiser vir jogar PKXD Comigo E aprender esses bugs Literalmente na prática Com os membros do canal É só clicar Embaixo no botãozinho Seja membro E entrar pra mim A escolinha dos espiões O maior grupo de investigação Do PKXD Que eu estou te esperando Tudo bem Então é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau Tá bom Nem todas a gente Conseguiu ganhar Com esse super poder Mas foi muito legal Jogar Invisivelmente Lá no PKXD E esse é um bug Muito legal Que vocês também Conseguem fazer Só tendo um pet Montaria Vocês clicam Pra entrar E prontinho A gente já tá em cima Do nosso pet Galera E se vocês quiserem Aprender mais bugs Não esquece É só deixar o sininho Do canal Ativa Pra ficar ligado Em tudo que eu tô Postando por aqui E ah Se você quiser Vim jogar PKXD Comigo E aprender esses bugs Literalmente Na prática Com os membros do canal É só clicar Embaixo no botãozinho Seja membro E entrar pra mim A escolinha dos espiões O maior grupo de investigação Do PKXD Que eu estou te esperando Tudo bem Então é nóis pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau